3, 2, 1 Porque eu quero sossego Porque eu quero sossego Porque eu quero sossego Para a voz não me amole Esse papo de trego não está dando Não estou nessa Porque eu quero sossego Eu quero sossego Porque eu quero sossego Deixa que digam, que pensam, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tá Não tô fazendo nada, nem você também Pra não bater um papo assim gostoso, tô no palco Deixa que digam, que pensam, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem Eu não tô fazendo nada, nem você também Pra não bater um papo assim Para bolas, não me amole Esse papo de trego não está dando Eu estou nessa O que eu quero é sossego O que eu quero é sossego Eu quero sossego O que eu quero é sossego Para bolas, não me amole Esse papo de trego não está dando Esse papo de trego não está vendo Esse papo de trego não está dando O que eu quero é sossego endra Porque eu quero sossego E que pensam, que pensam, que pensam, que falem Esse papo de trego não está dando O que eu quero sossego Sossego, é sossego, o que eu quero Sossego, agora a força, não é mole Sossego, quero sobe, água fresca, pensar que eu vou fazer Sossego, sossego